13, 1, 2, 3, eu vou votar É de luta, é da terra, Zé Inácio, estadual É 13, 1, 2, 3, Zé Inácio, dessa vez É de luta, é da terra, Zé Inácio, estadual É 13, 1, 2, 3, Zé Inácio, dessa vez É de luta, é da terra, Zé Inácio, estadual É 13, 1, 2, 3, Zé Inácio, Porque este time é o time do Lula, do Maranhão. É pra então governador, pra então diretor e Lula presidente, e Zé Inácio, 3, 1, 2, 3, até a grande vitória. É 13, 1, 2, 3, Zé Inácio, décima vez. Quem vota Zé Inácio, vota? É 13, 1, 2, 3. Gente, um grande abraço, vamos dar luta, que vamos à vitória. E aí